Fala aí galera, aqui quem fala do Oxfamini hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o melhor gravador de tela para celular fraco e forte E se vocês gostaram do vídeo já deixa o like aí e se inscreva galera Então bora pro vídeo Então galera, vocês vão ir aqui na Play Store e vão procurar bem assim Pera aí, deixa eu carregar Vocês vão procurar bem assim, olha É AZ Gravador Daí vai aparecer esse daqui Vocês clicam nele Desculpa se tiver um barulho do fundo galera Daí vocês vão baixar ele Inclusive é esse que eu tô usando Então eu não vou baixar ele de novo, nem desinstalar porque eu tô gravando com ele Daí ele vai aparecer aqui na sua tela Você clica nele Daí vai aparecer essa tela Vocês clicam ali na engrenagem para vocês configurarem Daqui galera, em resolução Se seu celular for forte Você deixa 1900 e pouco aqui Mas se ele for fraco Você deixa 1200 e pouco Biterate Você deixa 5 Taxa de quadro Se seu celular for fraco Você deixa 25 ou 20 Se seu celular for forte Você deixa 60 ou 30 Orientação Deixa automático Gravar áudio Se vocês quiserem gravar o áudio E vocês falando Não mexe nada disso daqui Isso daqui, olha galera Se vocês não editarem vídeo É bom vocês deixarem Vocês vão clicar ali Eu tô gravando então eu não posso Daí Você vai tá em No motor que dá pra usar pausa Mas eu deixo no que não dá Porque deixa mais estável a gravação E eu edito os vídeos Aqui olha Pra você não quiser Essa bolinha Que eu tô usando aqui Quando tá gravando É Daí vem aqui Olha Contagem regressiva deixa É E só isso Galera Esse foi o vídeo Só pra Pra vocês verem A qualidade Eu não vou conseguir Mostrar gravando No No Em algum jogo Porque meu celular não roda Ele é muito fraco É Então Fui Fui Fui